Você só sabe esplanar meus defeitos Ainda fala que me ama Sei que não somos um casal perfeito A perfeição é só na cama E quando rola um skunk, sertanejo vira funk E a gente faz amor e transa até a noite acabar Quando rola um skunk, sertanejo vira rap Mas a nossa batalha é na cama, no sofá Pira, eu tô ligado que você faz mó apenho Porro de vontade de ver você sentar O problema é que me liga quando só te convém Mano, salve aí, cocô pra te salvar Pira, eu tô ligado que você faz mó apenho Porro de vontade de ver você sentar O problema é que me liga quando só te convém Mano, salve aí, eu vou ganhar mais Você só sabe esplanar meus defeitos Ainda fala que me ama Sei que não somos um casal perfeito A perfeição é só na cama E você só sabe esplanar meus defeitos Ainda fala que me ama Sei que não somos um casal perfeito A perfeição é só na cama E quando rola um skunk, sertanejo vira funk E a gente faz amor e transa até a noite acabar Quando rola um beck, sertanejo vira rap Mas a nossa batalha é na cama ou no sofá Pira, eu tô ligado que você faz mó apenho Porro de vontade de ver você sentar O problema é que me liga quando só te convém Mano, salve aí, cocô pra te salvar E eu tô ligado que você foi mó bem Morro de vontade de ver você sentar O problema é que me liga quando a sorte convém Quando sabe aí que eu correria mais E eu tô ligado que você foi mó bem Morro de vontade de ver você sentar O problema é que me liga quando a sorte convém Quando sabe aí que eu correria mais E eu tô ligado, morro de vontade de ver você sentar O problema é que me liga quando a sorte convém Quando sabe aí que eu correria mais Você só sabe explanar meus defeitos Ainda fala que me ama Sei que não somos o casal perfeito A perfeição é só A perfeição é só na cama Sei que não somos o casal perfeito Já ganhou o senhor!